No Brasil, as coberturas vacinais vêm caindo desde 2015, colocando o país em alerta para o perigo do retorno de doenças evitáveis. Por causa disso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, lançou a Plataforma Buscativa Vacinal. O intuito é contribuir com os municípios para encontrar crianças menores de 5 anos que não foram vacinadas ou que estão com a caderneta de vacinação atrasada. A ideia é que o programa incentive os pais ou responsáveis a irem em busca de uma das unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacina e combater o retrocesso de imunização das crianças. Em Sergipe, já foi dada a largada na localização dessas pessoas em várias regiões do Estado, através da Plataforma Buscativa Unicef. A Buscativa Vacinal é uma plataforma desenvolvida pelo Unicef, com apoio de parceiros, para colaborar com os municípios para atualizar o calendário de vacinação das crianças e assim melhorar as coberturas vacinais. Por meio dela, profissionais como agentes de saúde, professores, assistentes sociais, profissionais que trabalham na assistência social, vão poder enviar a mensagem sobre a vacinação das crianças para a equipe da sala de vacina mais próxima da residência dessa família e essa equipe vai ter um prazo para desenvolver todos os esforços para atualizar a vacinação dessa criança. Hoje, no Brasil, 3 em cada 10 crianças não tomaram as vacinas que são consideradas de extrema importância para combater doenças potencialmente perigosas. Dentre as várias regiões do país, Norte e Nordeste se destacam pela baixa procura dos imunizantes para as crianças. E através desse programa, que será possível acompanhar o cenário atual até que tudo seja regularizado. Mensagens também são enviadas para a família, lembrando que essas vacinas estão atrasadas e por meio dessa plataforma a situação vai sendo acompanhada até que ela seja regularizada. Então nós realmente esperamos que todo esse trabalho contribua para melhorar as coberturas vacinais, para trazer para as crianças essas vacinas que protegem de doenças tão graves e que podem ser prevenidas. E para que as patologias permaneçam inexistentes, o Brasil continua com um dos programas de maior eficácia e referência em todo o mundo. O Brasil possui um dos principais programas de imunização de todo o mundo, o nosso PNI. Um programa exitoso que já erradicou, já tornou o Brasil livre de várias doenças. E a gente precisa continuar fazendo esse programa exitoso. E para que isso aconteça, cada um tem que assumir a sua responsabilidade e obrigação de vacinar as crianças. Hoje a cobertura vacinal é de cerca de 70%, quando o ideal é uma média de 90%, percentual que o país já alcançou e precisa retomar. Então estamos propensos a ver doenças evitáveis e graves voltar. Então aqui eu solicito que vocês cumpram o calendário de vacinação, que atualizem o calendário das crianças que estão atrasadas, que quem está com suas crianças mais novas, que comecem a vacinar sim, e daí proteja a sua criança e proteja toda a comunidade.